Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Amadorismo. Vamos assistir os melhores momentos do circuito do Bahrein, do modo Minha Equipe. Aproveitem o vídeo, e vamos nessa. Amadorismo. Amadorismo. Obrigado por assistirem o vídeo. Se gostaram deixem um joinha. Se não, um deslike. Caso tenha sugestões ou dicas, à vontade nos comentários. Sua participação ajudará no desenvolvimento dos próximos vídeos. Falou, um abraço a todos, e até a próxima. Fui.